Olá, bem-vindo de volta ao curso. Estamos no curso do T1, novo, mais recente, e temos esse balé anônimo. A música tem características do barroco, no barroco que vai começar a se desenvolver muito as formas de dança, especialmente na França. Então, lembra do rei Sol, o rei Luís XIV? Ele gostava muito de dançar. Inclusive, ele fazia questão de vários dos seus retratos mostrarem as suas pernas torneadas e com uma boa forma física, em geral, causadas pela dança. Mesmo quando a forma física dele, no resto do corpo, não estava tão... uma forma tão física, vamos assim dizer, né? Ele tem vários retratos, né? Até... com várias idades, né? Nos retratos no qual ele está mais jovem, realmente o físico é melhor, nos que ele está mais velho, ele já está mais gordinho. Mas mesmo nos retratos que ele está mais gordinho, ele está ali com pernas fortes, né? Que é algo que ele desenvolveu a partir da dança. E ele era um rei muito poderoso, do país mais poderoso da Europa. Na época, uma corte muito rica, com muito dinheiro, foi a corte que fez Versalhes. Então, se ele estava afim de curtir balé, de financiar a produção musical para balé, ia estar cheio de compositor querendo agradar um rei com tantos recursos, com tantos poderes. Então, ele foi fundamental para desenvolver as formas de dança. Então, a gente associa muito essas formas de dança do barroco à França. Mas, naturalmente, não são exclusivas da França. Como é um compositor anônimo, então, com os dados que a gente tem, é até pouco provável de a gente dizer exatamente de onde vem essa composição. Como na música anterior, você vê que a partitura, em princípio, está limpa. Mas isso não significa que ela não tenha expressão. Ela é dada pela harmonia. Que nesta música é incrivelmente mais simples. Os acordes são bem claros e bem marcados e são poucos acordes. Então, a gente claramente começa a música em Lá Maior. Como é que eu sei que é o Lá Maior? Então, pela armadura de clave, as duas possibilidades são Lá Maior ou Fá Sustenido Menor. Como é que a gente define? Vamos olhar os acordes. Se for Lá Maior, os acordes, os pontos mais importantes, vão ser o de tônica, Lá Maior e a sua dominante, Mi Maior. Se for Fá Sustenido Menor, também a tônica é dominante nos pontos mais importantes. Só que, no caso, vão ser Fá Sustenido Menor e Dó Sustenido Maior. O primeiro acorde da música começa com Anacruz. O primeiro acorde é um Lá Maior. Aí, ele vai ter uma quebra de sessão no final da frase. É no compasso 4, ali que ele vai retomar. E ele acaba essa frase no Mi Maior. E aí, ele vai retomar. Depois, tem uma outra mudança de sessão no final do compasso 8. E o compasso 8 tem um Mi Maior. E eu poderia seguir adiante. Você vai perceber que os pontos mais importantes, começo de frase, fim de frase, começo de música, fim de música, são o Lá Maior e o Mi Maior. A tônica e a sua dominante. Então, é Lá Maior. Então, começa a tônica, subdominante, que é o Ré Maior, quarto grau, volta para a tônica, dominante. Então, calmo, tenso, volta. Tensão, repouso. Tensão, tensão, tenso, dominante, dominante. Dominante. Então, basicamente, todos os acordes que a música vai ter, só vai ter uma a mais. Então, a gente já viu a tônica, que é o Lá Maior, subdominante, que é o Ré Maior, a dominante, que é o Mi Maior, e a dominante, a dominante, que é o Si Maior, que está sem o Si. Mas é o Si Maior, dominante, que é o dominante, e aí o dominante. E a gente vai ter a mesma frase ornamentada a seguir. V, C. Aí. A, V, C. Então, mesmas funções. Igualzinho, dominante, aí arpejado, a dominante, 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 aí, subdominante relativa. Então, é para o acorde diferente. Subdominante relativa, tônica, volta de novo para o subdominante relativa, tônica, subdominante relativa de novo, tônica, subdominante, dominante, tônica. Aí vai ser a mesma coisa ornamentada. Subdominante relativa aqui, no finalzinho, tônica, subdominante, dominante, dominante, tônica, e aí é dominante. E tônica, só que com a terça no agudo. Fica a harmonia mais clara. Do que se terminar só com a fundamental, na nota mais aguda, o sol ia tão ressaltando tanta harmonia do que terminando com a terça. Mas a melodia mesmo acabou nesse lá. Ah, esse aqui é só um pra preencher. Legal? Então, com essas tensões harmônicas, como você já viu na peça anterior, é isso que vai conduzir a dinâmica. Tônica é mais calmo, subdominante é mais forte, e a dominante é ainda mais forte. Aí a gente dá até a dominante da dominante, que é mais forte ainda. Legal. Temos também essas ornamentações, como você percebeu, a música tem quatro compassos. Aí o compositor pega os mesmos quatro compassos, copia e cola. Só que, para não ficar muito feio, aí os dois primeiros ele dá uma variadazinha. Os dois últimos ele deixa igual. E aí pega outro compasso, outra frase de quatro compassos, e faz a mesma coisa. É muito simples, muito tranquila. Não tem muita dificuldade técnica. É uma peça a mais para você desenvolver a leitura, desenvolver a sonoridade. É muito importante. Esses acordes, muito limpos. É importante. Para você conseguir limpeza nesses acordes, e fazer forte, É, você vai tirar o som empurrando a corda para baixo. Então, na dominante, para baixo. Se você tenta pinçar para cima, Ou puxar para o lado, Sai esse som agressivo, Que não condiz com essa música. É um balé. Gente, é balé. Entendeu? Tranquilo. Simples. De boa. Entendeu? Não é para ter esse dramatismo tão intenso, sabe? Como uma música de ópera e tal. Então, mesmo o mais forte, ele é o mais forte, mas sem agressividade. Ele é mais intenso, Mas é delicado, é gentil, né? É cuidadoso, né? Não é aquele forte, Descendo, arrancando as cordas do violão, né? Então, empurrando a corda para baixo. Ou um movimento mais longo. Mas nada de, sabe, puxar aqui para o meio, Ou empurrando para cima, Que aí vai sair. Vai ser um som feio. Então, essa música é muito importante para ficar Cada Acorde bem claro, Mudança bem junta. Nas dominantes, Fica bem um arpejo. Mas, especialmente aqui no começo, Mudança brusca. Tudo junto. E aí, Pluck. Tem que estudar em Pluck. Pluck. Pensa. Pensa. B2 vem para cá. B3 vem para cá. Legal. Pensou. Agora vai de uma vez. Errei. Vou tentar de novo. Pensa. E vai de uma vez. Isso. Agora deu certo. Falando aqui, eu me desconcentrei. Aí é o próximo. Pensa. Dedo 3. Dedo. Aí vai. De uma vez. Não é para ir de câmera lenta, Para o acorde. Aí você testa a mão. Achei a posição. Agora não. É que pensa e vai o movimento de uma vez. Não é ir em câmera lenta até lá, não. Ok? Porque você aprende a fazer rápido. A mudança rápida. A mudança brusca. Então você consegue fazer legato. E mais rápido. Tranquilo. Porque esse tempo que você está levando para pensar. Depois de você encurtar esse tempo. É fácil. Bem fácil. Até mais rápido do que a música exige. Super de boa. Eu estou fazendo um movimento que eu errei. Tá? Agora. Se você faz em câmera lenta. E aí depois precisa acelerar o movimento que você fez em câmera lenta. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Então. Tente já fazer brusco. Pense antes. Calcule os dedos. E faça rápido. E aí você sempre vai fazer rápido. Porque você sempre fez rápido. Só usou a sua mente antes. Visualizar. Para depois fazer o movimento. E aí você faz rápido. Legal. Uma peça muito tranquila. Tem que soar muito legato. A leitura dela é simples. Muito fácil. Você certamente já estudou música mais difícil que essa. Então. Fazer bem legato. Bem tranquilo. Desenvolver a sonoridade. É para desenvolver a sonoridade aqui. Para desenvolver a articulação. A leitura. Então. Estude falando o nome de notas também. É. Du ré mi fu mi lá su fu sol lá fu sul lá é. Eu às vezes erro. Porque na verdade eu estudo de outro jeito. O que eu faço é. Si de é fiz é a guis fiz gizá. Arra si de é si diz é. Mas. Faça um esquema que for melhor para você. Vai dar certo falando o nome de nota em especial. Para ter bem claro a leitura. O fraseado. Esse fraseado é super tranquilo. Pode fazer seguindo o contorno melódico. E considerando a melodia. Porque é assim que a música está estruturada. Ela é bem simples. Bem tranquila. É para se divertir. Bons estudos. E aí E aí